Ela treinou, treinou, tá tudo bem, vem pra cá, vem pra cá. Ai, demorou. Chegou a nossa, demorou. Eu tô com frio. Tá com frio. Tô com frio aqui dentro. É, o estúdio realmente ia ser bem, bem, bem frio. E hoje tá fresquinho o dia lá fora, sabia? Eu tô com muito frio, né? Tá um dia bonito. Quando você levanta, demorou. Por exemplo, você levantou, abriu a janela lá do seu apartamento e você dá de cara com o dia. A gente agradece, eu agradeço. Agradeço. Maria, muito obrigado pelo dia. Eu agradeço. Jesus, muito obrigado, meus anjos, chamo todo mundo. Agradeço. Chamo todo mundo e agradeço. Simplesmente agradeço. Mas não é lindo você ver assim, né? Um dia bonito, que Deus nos permite o dom de olhar. Maravilhoso, é maravilhoso. Você gosta disso. Tem que agradecer, né? Ah, tem que agradecer, tem que agradecer. E você me pegou no flagra hoje ali. Não, não é isso. Vixe! É que eu vi você ensaiando assim, então, você ensaiou de manhã quando eu cheguei. É, eu tenho que ensaiar porque você viu outro dia aí, eu esqueci a piada. Epa! Eu acabei esquecendo, ficou feio. Pelo menos, eu acho que umas... Não lembrei até hoje. Não, eu acho que umas 300 pessoas me passaram lá. Não me lembrei até hoje da piada, não. Mas, puta, e a piada dela não terminou até hoje? Eu falei, ela esqueceu. Eu esqueci. Como eu vou lembrar se ela esqueceu? Mas vamos lá. Vamos começar? Você que mandou a sua foto, tá aí ansioso. Será que é hoje que vai falar? É hoje. É hoje. Eu vou começar, então. Vai. Eu começo com a foto da Miriam, que é do bairro Santana, ó, de Birigui. Olha aí, Hernandes, viu a Miriam? Miriam, muito obrigada, hein? Não parece que ela tá cutucando só o barrilho? Parece, parece. Ai, gente! Ô, Miriam, que isso, Miriam? É brincadeira, beijão pra você, viu? Agora tem um overdose de estilo. É a Júlia. É o estilo mirim. Olha isso aí, Hernandes. Olha só. Olha a pose. Como é que fala? Com esse óculos. Esse óculos de coração. Maravilhoso, maravilhoso. Muito legal. Agora nós vamos pra Rio Preto. É. Essa é a Milene. A Milene é fã do Bem na Hora. Olha só. Ah. Vou dar uma foto aí pra nós. Milane. Milane. Milane, é. Que é fã do Bem na Hora, né? Que bom, que bom. É que eu não enxergo direito, né? É, eu percebi, mas eu tô aqui pra te ajudar. Vamos nessa. Tá, então coloca pra gente aí a foto da Mariane e do Eriton. Mariane e o Eriton. Eles assistem o Bem na Hora todos os dias. Que bom, valeu, gente. Valeu, valeu, valeu. Agora tem uma galerinha de Santa Fé do Sul. Coloca aí. É uma comitiva, Hernandes. Olha, a comitiva Rio Grande, que é de Santa Fé do Sul. Você viu que o pessoal bonito? A comitiva Rio Grande é o nosso abraço. Muito obrigado, viu? Nosso abraço pra vocês. A gente fica muito feliz. A gente podia fazer uma matéria de comitiva, né? É, deve ser legal. Quero fazer uma matéria de comitiva. Deve ser legal. Nossa. Muito bom, bem pensada. Muito legal, né? Olha, tem chabel, tem tudo. Tem de tudo. Tem bota. Deve ter churrasco, né? Você tem chapéu? Tem. Bota. Também. Também? Também. Olha isso. E deve ter churrasco. Convida a gente, o pessoal da comitiva. Deve ter churrasco. Deve ter arroz carreteiro. Né? Só comida boa. Adoro arroz carreteiro. Rapaz! Piel, solta pra gente agora o Alain e a Gabriele. Olha só. Eles são de Itapirema. Itapirema. Hã? É isso? Itapirema. Nova Itapirema. A Lu tá me corrigindo aqui. Nova Itapirema. É, não sou só eu que tenho problema de vista, não. O Wilson, da Mercedes, enviou uma foto pro SBT Zap. Aproveitou pra enviar um abraço pra você, demorou? Ah, é, Wilson? Aproveitou a foto aí, Wilson. Muito obrigada, abraço pra você também. Agradeça aí o Wilson, que ele falou que essa demorou, é fantástica. Porque todo mundo te acha o básico, né? É, muito obrigada. Hum, hum. O quê? O alô especial pra todo mundo de Santa Mercedes. Eu sempre falo que se vocês quiserem dividir algo especial com o Bela Hora, é só mandar a sua foto, não é mesmo? Foi o que a Sueli fez. Cadê a Sueli? Mostra aí a Sueli. Olha a Sueli. Tá vendo? Ela tá aí, vendo o nosso programa, né? Ah, ela tirou a carta de motorista. Aos 50 anos de idade. Aos 50 anos de idade. Tá feliz da vida e fez questão de contar pra gente. É isso aí, se você fez coisa boa... Parabéns, Sueli, eu gostei, viu? É, e se você fez coisa boa, passa pra gente. Manda pra gente, a gente quer mostrar aqui. É legal, é legal. E pra encerrar, vamos conhecer o Sr. Rosalino, que também é de Arasatuba, ele trabalha... Olha o Sr. Rosalino. ...consertando panelas. Disse que gosta das piadas da Demorou. Olha só. Tá vendo? O Sr. Rosalino, acabando o programa, eu vou ligar pro senhor. Eu quero, Sr. Rosalino... Sr. Rosalino, se o senhor conseguir fazer uma tampa, porque... Uma tampa, eu ia pedir isso. Você tem que pedir, tem que pedir. Ela não arruma namorada, não casou. Às vezes tem a tampa da minha panela lá. A tampa da panela, será que não está com o Sr. Rosalino, não? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Olha lá, pode ser que esteja lá. Pode ser que esteja lá. Então eu vou contar uma piada pro Sr. Rosalino. Hoje ela treidou. Ó, eu vou até olhar. Nada boa. Vai. O Hernandes, um senhor morreu, né? E aí, o seu melhor amigo foi lá no velório. Olha só. E pra fazer bonita, ele falou, vou fazer um discurso. Tá brincando. Chegou na beira do caixão e começou a falar aquele monte de palavra bonita. Olha. E de repente, no meio do discurso, o que aconteceu? Todo mundo olhando. Todo mundo olhando. O que aconteceu? A dentadura do véio cai dentro do caixão. O quê? Você tá muito lembrado. Aí, pra eu não pagar mica, ele falou assim, vai, meu amigo, leve com você o meu último sorriso. Essa foi boa, meu amor. Foi boa, eu gostei. Essa foi boa. Eu tô com essa dor nas costas, eu não tô conseguindo rir mais. Foi boa demais, gente. Ah, tem outra. É de velório também. De velório também. É. A de ontem foi legal. A de ontem foi legal. Quem morreu? Ele. Nós estamos numa fase, né? Piada de velório. Vai mais uma de velório. O padre tá lá no velório, encomendou o corpo do finado, né? Sim, sim. Aí, começou a fazer alguns elogios pra ele. Ah, o finado era um homem super bom, um bom pai. Maravilhoso. Maravilhoso, um ótimo cristão. Bom marido. Bom marido. Aí, a viúva virou pra um dos filhos e falou assim, o fi, vem cá, vai lá no caixão pra ver se é seu pai que tá lá dentro mesmo. Eu gostei hoje. Eu tô ficando bom. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu quero que você treine mesmo, porque quando você treina, você chega aqui ótima. Vixe! Caramba! Opa! As duas hoje. Parabéns, Eduardo. Muito obrigada. Parabéns, gente. Só um minutinho. Eu quero agradecer a internet. Que me ajuda. Só um minutinho, por favor. Oi. Miguel Rio? Não. Quero só aberto. Não quero. Não permito. Ah, pra praça? É. Eu quero isso. Não, não. Mas eu quero isso. Ela não vai. Eu quero. Não, só um minutinho. Carlos Alberto, a gente se fala depois. Eu tô ocupado aqui, tô no ar, tô ao vivo. A gente se fala outro dia. Vixe! Sabe o que ele falou? Eu quero ir. Quem falou que eu quero? Eu quero trazer ela pra praça é nossa. Eu quero ir. Ela é demais. Vai parar. Pode parar. Ela não vai. Demorou é nossa. Bom, e depois desse talento da Demorou pra contar piada, acho melhor a gente sair de fininho. Né, né? Vamos embora? Eu preciso ver se alguém riu. Ainda bem que o Bela Hora não tem plateia. Se tivesse, cada vez que a Demorou contasse uma dessa, ia chover um tomate na gente. Se for tomate, tá tudo bem. Se for ovo. Ovo, não. A ovo, não, gente. Demorou. Vamos embora. Bora. Pelo amor de Deus. Tchau, gente. Marcelo tá chegando até, viu? Eu vou treinar mesmo. Sai de fininho, sai.